Eu fui lá e... Quando começa? Então, quando começou o Big Brother, eu fiquei cinco dias dentro do hotel, confinado, nervoso, ansioso, o que vai acontecer, tudo, sem sair do quarto, só pedindo, só dava comida, abria, dava comida. Você não sabia a regra, não sabia nada, nada. Não, primeiro o Big Brother, as câmeras travavam, o áudio vazava pra dentro da casa, o nosso vazava, porque eu era o primeiro, cara. Eles não sabiam o que a gente ia comer, eles não sabiam tanto de comida que a gente já tinha, tinha que ter, água não esquentava, porque testaram a casa com a gente. A gente foi tipo um rato de laboratório, digamos assim. Vocês foram o rato de laboratório. Exato, o primeiro. E a audiência já largou forte, porque o Big Brother estourou. Aconteceu, era o primeiro Big Brother, né? 2002. Total. Aí eu tive a história com a boneca, a Mari Eugênia, que eu chorei, a história da boneca foi o seguinte. O que foi? Faltando duas semanas pra acabar o Big Brother, eu montei uma boneca, no meio do programa eu montei uma boneca, porque o Adriano era um artista plástico lá. Então ele ganhou um monte de sucata pra fazer as artes dele. E eu montei uma boneca de vassoura, botei os bracinhos, aquela coisa toda. Deve ter até a cena, ele deve ter. O bracinho, a coisa toda e tal. E coloquei a boneca na sala. Então todo dia que eu passava lá, ajeitava a boneca. Que às vezes derrubavam, ela ia cair e tal. E ajeitei a boneca lá. E aí um dia fizeram uma festa, faltando duas semanas, e tiraram a boneca de lá. Porque fizeram uma festa na sala. E tiraram a boneca de lá, o pessoal da produção. E no outro dia não colocaram de volta. Montaram a sala de volta e não colocaram. Aí eu comecei a chorar, falei, pô, os caras fazem o que querem com a gente, tiram a minha boneca. Aí viralizou, né? Ali o Brasil inteiro se comoveu, as mães, pais, todo mundo. Você não tinha ideia do que estava acontecendo aqui fora. Não tinha ideia do que estava acontecendo aqui fora. E aí eu ganhei, pô, por causa da boneca também, né? Tudo junto, né? E aí eu ganhei o Big Brother. E dali eu fui trabalhar no escritório da Marlene Matos. Ela ficou uma empresária. Só antes disso, como que era... Vocês estavam descobrindo tudo ao mesmo tempo. Aí você descobre que tem eliminação. E que tem paredão, essas coisas. Como que era a tensão? A realidade, no começo... O pessoal te falava? Falavam que estava fazendo sucesso lá fora? Não, além de não falar, a gente não sabia que tinha sucesso. Na nossa época não tinha nem psicólogo, nada disso, para se desabafar. Então olha lá. Olha lá. Aí eu e minha boneca aí. O que é um abajur? É, uma madeira com abajur, com o negócio da cabeça de abajur, uma lata de descal, os bracinhos, duas bolinhas lá. O que é essas bolas aí, cara? Essas bolas são duas bolinhas que eu pintei de vermelho, botei estrelinha no peito. Olha lá. Aí foi a rata final. Aí eu ganhei o Big Brother. Essa hora aí, ó. Eu falei, tô de olho. Aí o que eu ganhei. Aí falou, o vencedor do Big Brother Brasil, o Cleber Bambam. Aí eu ganhei o Big Brother Brasil, o Cleber Bambam, 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 o Cleber Bambam.